Hoje, segunda-feira, saiu notícias novas, um boletim novo do hospital. Eu vou trazer para vocês todos os destaques e os detalhes dessa notícia que vem de Vera Viel, sim, a esposa de Rodrigo Faro, que fez alguns dias atrás uma cirurgia muito complicada de câncer, tá, gente? Para quem não sabe, ela está com um câncer maligno na sua coxa esquerda, que foi retirado na sexta-feira passada, no sábado foi o aniversário dela. Ela, enfim, ela continua internada e eu tenho notícias bem importantes que eu tenho certeza que todos vocês vão querer saber. Claro, todos nós estamos acompanhando esse caso bem de perto porque estamos falando de uma pessoa muito querida por todos nós, muito simpática, carismática, Vera Viel, esposa aí do Rodrigo Faro. Também vou trazer notícias para vocês nesse vídeo sobre o Rodrigo Faro, né, gente, que está afastado da televisão. Muitas pessoas estão perguntando se é por causa da situação da esposa dele. E eu também tenho todos os detalhes. A partir de agora vamos saber o que os médicos e o próprio hospital tem para falar com esse novo boletim. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais. Gratidão pelos quase 148 milhões de visualizações. Já passamos dos 550 mil inscritos. Gratidão e muito obrigado pelo carinho sempre de vocês. Bem, diretamente a notícia, né, porque é o que importa realmente. Hoje começamos essa segunda-feira, uma semana nova. E, claro, temos que agradecer a Deus pelas notícias positivas que têm saído de Vera Viel. E eu espero que essa notícia também seja muito boa, tá, gente? Olha só, Vera Viel, ela teve boa evolução clínica, apontou um novo boletim médico que foi divulgado nas últimas horas. A ex-modelo passou por uma cirurgia para retirada de um tumor maligno na coxa esquerda durante o final de semana. A mulher do apresentador, Rodrigo Faro, a ex-modelo Vera Viel, apresenta boa evolução clínica após a cirurgia de retirada de um tumor maligno, segundo um boletim emitido pelo hospital israelita Albert Einstein, no último domingo, ou seja, ontem. A paciente Vera Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensiva e segue internada em um apartamento. Apresenta boa evolução clínica sem intercorrências, diz boletim assinado pelos médicos Leandro Santini e Tienic, cardiologista Reinaldo Jesus Garcia, ortopedista Roberto Carminari Pestana, Oncologista e também Miguel Sendorolo Neto, diretor médico do hospital israelita Albert Einstein. A mulher de Faro passou por uma cirurgia para retirada de um sarcoma sinovial, um tumor raro encontrado na sua coxa esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Vera deu alguns passos com o uso de muletas, mostrando a sua evolução. Deus opera milagres e eu sou um deles, escreveu ela em uma postagem. Ainda durante o fim de semana, a ex-modelo contou com a presença do marido e das filhas no hospital. As meninas estavam com saudades da mamãe, temos uma longa jornada pela frente, mas já vencemos em nome de Jesus, disse o apresentador na legenda da publicação. Maravilha, né gente? Uma boa notícia aí para os fãs de Vera Viel e Rodrigo Faro. Claro, uma família maravilhosa que merecem ser muito felizes. Mas, como eu já disse para vocês, é só o início do tratamento. Bem, muitos estão perguntando aí o que aconteceu com o Rodrigo Faro, se é realmente pela situação da esposa dele que ele se afastou da televisão. Bem, vamos tirar essa dúvida agora? Saiba por que o Rodrigo Faro está fora da Record TV. Rodrigo Faro está afastado da TV Record e foi substituído por Adriana Galisteu na Hora do Faro de ontem. E não apareceu no Hora do Faro de ontem. O apresentador foi substituído por Adriana Galisteu, que comandou quadros como Última Chance, que recebeu o eliminado de A Fazenda 16, Cauê Fantin. O afastamento de Faro deve-se ao diagnóstico de sua esposa de câncer, a Vera Viel, que na última quinta-feira anunciou que descobriu o sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha, garantiu. Vera passou por uma cirurgia na sexta-feira para a retirada do tumor e deve seguir com outros tratamentos após o procedimento. Mais cedo, o apresentador compartilhou uma foto dela internada no hospital, onde está desde o dia 4 passado. Também na quinta-feira, ele usou uma rede social para apoiar a esposa. Eu vou estar ao seu lado, segurando a sua mão a cada instante. Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus, escreveu Rodrigo Faro na legenda de uma publicação sobre o diagnóstico. Então, para aqueles que tinham dúvidas aí, não tinham certeza por que ele se afastou da televisão, é temporário, tá gente? Provavelmente até no próximo domingo ele já esteja já na Record aí apresentando o programa dele. Eu acho que o mais importante realmente, não só para ele, mas para a família toda, é se concentrar no que está acontecendo com a esposa dele. Vocês viram que ela foi feita aí a cirurgia na coxa esquerda dela, e isso, graças a Deus, é um bom sinal, porque tudo aconteceu da forma que os médicos previam. Claro, gente, ninguém esperava que essa cirurgia duraria 8 horas e meia. É muito tempo, né? Quase a metade de um dia. Mas o que importa é o resultado final. O resultado final é positivo. Claro, gente, esse sarcoma sinovial é um câncer muito agressivo, e não só isso, ele é muito raro. Então, poucas pessoas são tratadas todos os anos com esse câncer. Mas o mais importante é que ela está em boas mãos. Vocês sabem que ela está aí internada no Albert Einstein, em São Paulo, um dos melhores hospitais do mundo, o melhor da América Latina, com os melhores médicos, e isso faz com que a família toda se sinta mais tranquila em questão de serem bem atendidos. Agora, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo boletim médico. Vocês gostaram, ficaram felizes aí que a nossa querida Vera Viel está se posicionando de uma forma que está melhorando, e isso é um ótimo sinal para todos os fãs que estão acompanhando essa família maravilhosa aí do Rodrigo Faro. Gente, vocês viram também que as filhas, né? As filhas têm feito algo surpreendente em relação à recuperação da Vera Viel, mostrando muito amor, muito carinho, sempre se declarando aos pais, né? E algo que eu percebi também, muito importante, que eu até então não sabia, é que essa família é muito religiosa, assim. Eles são muito apegados a Deus, estão o tempo todo falando de Deus, e isso acaba ajudando aí na recuperação, né? Uma forma que eles têm de segurar na mão de Deus, se lembrar dele o tempo todo, e agradecer porque a oportunidade que a Vera Viel está tendo, de não só ser tratada pelos melhores médicos, no melhor hospital, ela encontrou o câncer ainda em estágio inicial. E isso faz com que a gente entenda que ela é abençoada por Deus, porque tantos aí encontram o câncer já numa fase onde já não tem o que fazer. E no caso de Vera Viel, ela teve a oportunidade de não só ter o diagnóstico precoce, logo no início, mas já se operou, enfim. Continua internada, claro, continua internada, mas é questão de poucos dias até ela ter alta. Mas claro, gente, o tratamento continua, tá? E todas as informações novas que eu tiver, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus, e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!